E aí gente Paulinho, vamos gravar então, tá ligado? Praia, solzão, curtição, chegou o verão Na plataforma é mais ou menos assim Você faz esse beat aqui de Paulinho Mexe, quero ver, vai Vou, 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 vou descer pra baixada que eu tô pesadão DJ que é de label e champanhe chandão Vou levar as amigas que tem pro zanfão Desesfila de biquíni lá no calçadão Teste, quero ver, vai Pararem de Paulinho, você é bravo mesmo, hein? Tava só brincando, pesado, hein? Mexe, quero ver, vai Vou, 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 vou descer pra baixada que eu tô pesadão DJ que é de label e champanhe chandão Vou levar as amigas que tem pro zanfão Desesfila de biquíni lá no calçadão Um barabara, um barabara, um barabara Méxi, quero ver, vai Bára, bára, um barabara Um barabara, um barabara Um barabara, um barabara Um barabara, um barabara Um barabara Guru Nelson Guru enité da bambla Obrigado.